Superior Tribunal de Justiça condena laboratório a indenizar espólio de paciente que desenvolveu jogo patológico após uso de medicamento. O caso envolve uma paciente diagnosticada com Parkinson que, por recomendação médica, fez uso do medicamento Cifrol. Após a dose ser aumentada, ela desenvolveu o chamado jogo patológico, doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e perdeu mais de um milhão de reais. A compulsão terminou quando o medicamento foi suspenso. A família processou o laboratório, alegando que a mulher dilapidou o patrimônio em razão do efeito colateral do remédio, informação que não constava na bula na época. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o laboratório a pagar danos morais e 45% da perda patrimonial, por reconhecer a culpa concorrente da paciente ao tomar o remédio em dosagem maior que a recomendada. A mulher morreu durante o processo. Tanto o laboratório quanto o espólio da paciente recorreram ao STJ. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrigue, afirmou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante tem o dever de informar sobre o risco inerente ao uso do medicamento. Para ela, ficou comprovado que o jogo patológico foi efeito colateral do medicamento. A relatora afastou a culpa concorrente por entender que a paciente seguiu as recomendações médicas. Na decisão, a terceira turma determinou o pagamento integral dos danos materiais e aumentou o valor dos danos morais, de 20 para 30 mil reais.